Provavelmente muitos de vocês já sabem que amanhã lança o token CATS na BitGet e outras corretoras para negociação. Então você vai conseguir vender esses tokens que você farmou durante esse período da CATS, se você cadastrou a carteira, tudo certinho. O que está me espantando, pessoal, é que eu farmei esse projeto, eu fiz muita indicação, eu trouxe 180 pessoas para o projeto e eu tinha acumulado ali até o snapshot, que é o período final para você acumular os CATS e eles pagarem essa quantia para vocês, em torno ali de uns 44, 45 mil tokens CATS. Eu já estou com mais aqui porque eu completei algumas informações a mais, já estou farmando a Season 2, que é o envio do gato aqui. Até o snapshot eu tinha aqui 44, 45 mil tokens e na parte do airdrop eu tinha cadastrado a BitGet para concorrer ali. Se eu fosse um dos 200 mil primeiros a conectar a carteira na BitGet, eu ganhava ali 30 mil tokens de graça. O que eu estou estranhando nessa situação? Eu entrei aqui na BitGet para verificar se eles já tinham pago os tokens e está aqui 383 mil tokens. Isso que eu não entendi. Eu fiz um farm de 44 mil até o snapshot e aqui na BitGet eu acabei recebendo 383 mil tokens, quase 384 mil tokens. O que muda totalmente o cenário. Porque eu estava esperando receber, sei lá, uns 150 reais desse projeto, era para basicamente recuperar ali o que eu tinha gastado em taxa no projeto. Eu não sei se esse valor terá alteração, se eles vão deduzir alguma coisa ou algo do tipo, mas se for isso mesmo, muda totalmente o cenário que eu estava esperando, pessoal. Honestamente, eu achava que ia receber bem pouco. Quem viu o último vídeo do canal sabe que eu não estava esperando nada desse projeto. Eu honestamente não entendi porque eu recebi essa quantia de tokens na BitGet. Se terá uma dedução futuramente e se até amanhã eles vão diminuir essa quantia de tokens. Aqui tem muito mais do que eu imaginava receber desse projeto. Eu não sei o que levou a esse pagamento dessa quantia de tokens. Comenta aí se isso aconteceu com você também. Não sei se foi porque eu comprei o ODP, se eles multiplicaram alguma coisa, se foi questão de indicação. Na parte de indicação eu não recebi muita coisa. Pode ver que eu tenho 180 pessoas que eu chamei para o projeto. Mas em relação a pontos gerados isso não deu nem 4 mil. Então honestamente eu não sei o que aconteceu, mas eu recebi uma quantia muito boa de tokens. Levando em consideração o preço de pré-market que seria aqui 0.0004 tokens. Eu vou fazer essa conta aqui com vocês, pessoal. 0.004 vezes 384 mil tokens. Dá 153 dólares. Então eu recuperei o que eu gastei nesse projeto. Devo ter gastado em uns 15 dólares ou um pouquinho mais com esse projeto. Para receber 153. Valeu a pena ou não valeu? Comenta aí se você recebeu o que estava no aplicativo. Ou se você recebeu mais aqui na BitGet. Tamo junto, se inscreva no canal e até mais. Obrigado.